E vamos de super autopets, confesso que estou um pouco preocupado porque eu ganhei duas semanas seguidas Não sei o que essa semana nos reserva, provavelmente algo que vai destruir o meu coraçãozinho, será? Mano, o que a gente tem aqui de bom? Gato, fechou mano, é isso Mas calma, gato sem comidas de gato, tá? Isso é importante Temos o camarão que é um bicho que eu sempre caio nas armadilhas dele, mas ele não é bom né mano A gente tem que falar a verdade aí, galinha d'angola é interessante Vamos jogando, e eu vou pensando aqui quem que eu coloco Bicho da seda, amigo à frente do dodói, mais um de... hum, eu não gosto muito do bicho da seda Mas ele comba bem com o caracol né, se for pensar Início da batalha, mais dois de vida, um amigo bem atrás de você Até comba, e eu vou colocar o mico pra ganhar... é Amigo à frente do dodói, mais um de vida Eu acho que essa é a play, na real Vamos Nelson Podemos ser os máscaras... as máscaras... peculiares? Pode ser aquela máscara do filme do máscara, que o cara coloca e vira aquele bicho verde Por que que o máscara é tão famoso, tipo, no popular, no conhecimento popular geral, tá ligado? Outro dia eu vi, sei lá, o máscara andando de moto, tá ligado? Máscara fazendo, sei lá o que... sempre tem o máscara fazendo umas coisas no mundo Tipo, ele foi um personagem que ficou muito famoso, assim, a galera gosta do máscara Creio que sim Daria um pêssego pra um mico? Se tudo der errado na minha vida, daria Graças a Deus não vou precisar A gente vai upar o bicho da seda E... digo mais, o mico também Quem mais podia ter vindo aqui, mano? Patinho, sei lá... é, lagartixa E nem se da batalha tiver um brinquedo Alguém dá brinquedo? Lemuri, tá? Também é um bom início, lagartixa com lêmur, né A gente vai começar a encontrar Esse problema algumas vezes Tá Ok, curou Tá de boa, curou de novo Pô, podia ter curado Mais uma, hein, vou ganhei Vou ganhei, tá de boa Tá legal ganhar No começo A lagartixa aí Será que seu Lagarto mama Peixe e bolha É uma escolha de Sofia Existe, né Não sei lá porque é essa, mas existe A gente tem sonífero Peixe e bolha, o mundo onde existe sonífero E peixe e bolha não é pra ser desprezado Mas o golfinho também, no mundo que existe Abacaxi Eu acho que eu vou no fácil Eu vou no pensamento pequeno Eu vou no golfinho Temos bisão essa semana? Não Então foda-se pegar esse mico 3 Acho que eu não ligo pra isso Eu vou juntar você Mais um golfinho Um porco espinho também Porra, mas acho que a ideia é pegar esse golfinho No 3, né Se pá No 2 É, no 3 melhor ainda O golfinho ele vai longe No jogo A mais que a gente tem coisas como Pompita Não, na verdade Pompita não é bom, né Com o golfinho A gente tem o porco espinho Mas a gente tem alguém pra bufar o porco espinho Até tem, né O coelho Tem o peixe tropical É, o porco espinho Acho que ele tá Da hora essa semana Vamos colocar ele Então, vai E é isso Vai ficar por isso mesmo Fim de turno Não sei se minha ordem tá correta Eu acho que o porco espinho Devia estar atrás do caracol de cone Ih, mamoles Mamoles É isso O porco espinho tem que estar entre esses dois Obviamente, tá É bem claro isso E aqui Eu ganhei Aqui acabou Certo É, é, é Essa é a estratégia Tipo, 100% E o bicho da seda 3 Com o porco espinho Não seria nada mal Colocar um pêssego no porco espinho também No mundo onde existe só Ah, existe brócolis, né Mas o pêssego meio que é a mesma coisa que o brócolis Se a gente for parar pra pensar Não quero nada daqui Sinceramente Meio que foda-se Botaria o bicho de seda no 3 Ele pode ser interessante sim Com o porco espinho Até o mid game Até o turno 7, 8 mais ou menos E tá tudo bem Isso Me curou Ai, isso foi horrível Mas foi bom Ok Tá de boa Ganhamos Vamos Ele só ativa duas vezes Mas tudo bem também Você vai vazar Provavelmente Galinha de angola Bola é maneira Dodóis mais dois trompetes Ela também poderia funcionar No lugar do porco espinho A gente tá brincando com trompete Essa semana Tem alguém que usa isso bem Além de só invocar um bicho gigante Acho que Não Não no late game Não no late game Pelo menos, né Isso aí Berinjela Não quero Coelho Até quero No lugar do caracol do cone Você vem pra frente Você vem pra frente Coelho E abacaxi Pra você E eu vou dar um abacaxi Pro golfinho também Dependendo do que acontecer Pode acontecer do golfinho Não upar Pode ser uma merda Podia ter acertado o porco espinho Aqui, hein Ia ser melhor Legal Lindíssimo Ufa Ai, achei que tinha mamado Nossa, isso foi horrível Essa não deu, não É bom a galinha de angola Né, velho Eu odeio ela Mas ela é boa Fazer o que? Legal Pegaria o peixe Bolha Talvez No lugar do mico Certamente que sim Você no 3 Pode ser interessante Você no 2 Pode ser interessante Sonífero Legal E é isso O peixe Bolha Já sabe que ele vai ser Sonerificado, né Já tá ligado dessa Ok O cara tem exatamente A mesma estratégia que eu, né Mas Vamos ver Who's more fuck No caso Eu sou more fuck Ai, ai, ai Ai, 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 ai O porco espinho Sinceramente eu acho Melhor que o baiacu Apesar do baiacu Ser um rank acima É? É, o baiacu Foi jogado pro rank em 4, né Eu acho o porco espinho Sinceramente melhor Pantera Efeito tem sua eficácia Duplicada Efeito de comidinha No caso Tipo, a pimenta daria 10 Um socão de 10 Só isso, né Esse aqui daria 30 de vida A pimenta dando Soco de 10 No segundo inimigo Pode ser Um início Arrombado Vamos Upar você Também Pra ver o que que vem Iena é zoado Não serve Efeito de espetinho Amigo bem atrás de você 3 danos Segundo e terceiro inimigos Também pode ser bom Mas eu acho que a pantera Com uma pimenta Pode ser legal Até porque Será que ela triplica Quando ela upa de level Efeito Tem sua eficácia Quadruplicada É bem arrombado É Vamos de pantera Coelho Você não conseguiu Fazer sua play Maluca Provavelmente o golfinho Vai sair de próximo Pra entrar um falcão Caso 7 dano Ao inimigo Na posição oposta É meio que É um golfinho melhorado Principalmente pra deixar Na frente Ele Até porque Essa semana Tá difícil De conseguir status Cara Vai ser o gatinho Com certeza Tem do laranja Tem do ensopado Tem do brócolis Tem do pêssego Vai ser só vida É Como é só vida Mano Eu acho que eu tiro o golfinho Coloco o falcão já Né Porque ele vai dar dano E é isso Na próxima eu mato peixe bolha Peixe bola Peixe o que? Bolha Tá certo Ok Legal Ótimo Isso foi zoado Mano Puta galinha de angola gigante Essa semana Tá Eu já entendi E não é só porque eu entendi Que eu vou conseguir ganhar Tá Mano Vai se fuder esse cachorro 24 Barra 24 Eu tenho que parar De causar pouco dano Na galera Morra Talvez Eu devia ter feito Pra pantera Né Por que eu tenho outro sonífero aqui Não sei É Quero morango tango Quero Até quero E daí Coloco brócolis em você Pode ser mano Não tem nada que eu queira aqui É Não sei mano Não tá muito Eita Isso foi perfeitinho Hein Opa Quase Opa Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Mais ou menos Deu bom Deu empate Só quatro vitórias Tá feia a coisa Pantera Opa Ah Peixe de abo Escolha um bichinho gratuito Do seu último oponente Para adicionar a loja Ah Eu não preciso ver Agora que eu já vi Tem um gambá Só merda Mano Eu não quero não Glutão Habilidades aliadas adjacentes Causam três de dano extra Interessantíssimo Porém O bicho da seda A gente vai ter que mudar Algumas coisas Se eu for colocar Esse glutão aqui No caso Eu acho que a melhor Play seria essa Né Você vai pegar Três E eu preciso De uma pimentinha É o que eu peço Para Deus Mano Não é pedir demais Não sei Uh Legal Legal Falcão Você mandou bem Vai glutão Mata ele Ai Ai Essa doeu Ok Não Não foi ok Not ok Tá Tá Vou precisar muito Dessa pimenta Senão ferrou Você upa Tigre Com falcão Hum Mas vai quebrar O meu Bagulho Essa aqui Talvez seja A hora do bicho da seda Embora E entra um tigre Atrás Aqui Não sei se eu quero Tigre Não Acho que eu prefiro Uma cobra Peixe leão Provavelmente Uma cobra Com glutão Poderia ser Insano Se eu não Upar o meu falcão Aqui Gorila Talvez Um gatinho Seria o gatinho Acho Não veio pimenta Eu vou girar Para vir a porra Da pimenta Veio chocolate Que é Não Eu preciso da pimenta Não tem Não tem Discussão aqui É a pimenta Preciso de um abacaxi Também nesse bicho Ok Isso quase foi bom Mas não foi Ai ai Matou meu glutão O glutão não está fazendo Absolutamente nada Para o porco espinho Agora que eu reparei O glutão Ele é um merda Ele vai sair do time Logo menos Hum Isso foi ruim Cara Eu realmente precisava De uma pimenta Eu preciso tirar Esse glutão Preciso de um tigre Dentro do sabre Invoca um bichinho Aleatório Grau 1 6 barra 6 Gorila Ganha efeito coco Ativa uma vez Por turno É Quando ele sofre Dodói Possivelmente Antes de atacar Possivelmente Sim Pimenta Possivelmente Sim Esse é o time E no final Vem o porco espinho Arregaçando geral É isso Essa é a ideia Não sei se é boa Só posso perder mais quanto Mais uma É mais uma Já quase mataram Meu porco espinho Ui Porco espinho bateu de volta Tudo bem Mataram minha braboleta Agora vai Vamos ver o estrago Que esse bicho faz Hum Ele é insanozinho O que é isso Porra Não gostei Se você bater 3 Seria interessante Pita Quando ele sofre O dodói Será que ele come o pita E depois põe o coco Vamos testar Aqui é ciência Aqui a gente Está atrás Da ciência Da coisa Mano Essa pantera No 3 Eu acho que seria Interessantíssima Legal Ah o cara tem gatinho Qual é a chance Que eu vou ganhar No gatinho Não o pita Não bate antes do coco Atenção Cancelar Cancelar Aprendemos uma coisa Pelo menos A gente aprendeu Que essa semana É bichos Que fazem alguma coisa Quando dependem De muita vida Porque a gente Tem que dar vida Para a galera Galinha de angola É bom O próprio porco espinho Não é mal Vai ser isso Mais um de vida É um amigo aleatório Largar ticha Tiveram um brinquedo Vamos começar Com o início Da largar ticha Pega na largar ticha Também Tá bom Melhor que pão com bosta Mentira Não é não Irmãos chatos Isso aí eu não preciso Explicar né velho Quase que eu coloquei Os irmãos deformados Daí eu acho que teria Que ter uma explicação Bem grande Mas os irmãos chatos É bem básico Aí de saber Ok Perdi Legal Muito bom Começar perdendo Alontra Depois que tiraram Mais um de ataque Que ela dava Ficou um dos piores Bichos que existem Tipo disparado Assim Mano O que eu posso Fazer aqui É isso Essa é a play Uma das piores plays Que eu já vi Na minha vida Mas ela existe E isso é bem importante Ok Matou um bicho meu Legal Tudo bem Mosquito gigante Velho Por que Por que você tem Um mosquito desse tamanho Já vou começar Com uma menos De vida Mas que merda Tá Com certeza Um dos piores Rounds Que eu já vi Na minha vida Tentar bater Esse level up Tô chegando Perto de muitos Level ups Aqui Por exemplo Esse Poupa Nocauteado Causa dois De dano ao primeiro E ao último inimigo Vamos começar Com ela Eu acho A gente coloca Ela no lugar Do mosquito Provavelmente Ai O que é isso Ô mosquito Você podia fazer Alguma coisa Só tirar um Tua sacanagem Boa Essa é uma vitória Clara Né Uma vitória clara Mosquito vai embora Eu te odeio Entra a polpa Me dá um level aí O que vocês acham Precisa de um brinquedo Talvez Também né Quem que topa Me dar um brinquedo aqui Alguém Bom Então Já que ninguém Quer me dar um brinquedo A gente faz isso E bora pra próxima Cara Esse bicho aqui A polpa É bom demais Mano Não Não tem como perder Tendo ela Eu vou lá e perco Vamos ver É vai ser Literalmente isso Vai ser Não literalmente isso Porque eu empatei Certo Certo Polpa upada Pode levar a gente Até certo ponto Você empurra o inimigo Oposto Um espaço a frente No início da batalha Eu sou muito imbecil De fazer isso com o cisne Acho que não E deixar ele na segunda posição Galia de Angola Já falei que é um animal interessante Provavelmente Entra no lugar da lontra Bicho da seda Vai embora Você não fez o que você deveria A gente vai pegar um brinquedo Rádio Mais um de Alho Alho Esse bicho com alho Pode fazer um certo estrago Mas mais um de vida nos bichos Vai ser mais importante Até por causa da galinha de Angola Também Vai Cisne Faz a boa Mules Não mudou nada Esse cisne Porque os dois são 4 barra 4 Mas Ai 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 Ainda assim Eu vou perder Obviamente Por causa dessa bosta Dessa galinha de Angola Do caralho Do cara Óbvio né Era óbvio Merda hein mano E agora E agora vem o cachorro 8 barra 8 dele Mano Na moral esse bicho Eu tenho que deixar minha Eu não tenho mais mariposa Então Mas eu tenho a galinha de Angola 2 Que é excelente Enguia Corvo Não Peixe tropical Melhor que lagartixa Melhor que o lémuri No caso A galinha de Angola Não pode ficar no final Tem que lembrar disso Ganso vai ficar até o final Possivelmente Você vai upar Pra me dar um bicho Upado no próximo Não quero coelho Não quero coelho Só que se quer O que que ele Se quer mamar Se quer mamar Bora Vai Vai peixe O cara tá Transicionando Mas ele tá Transicionando Pra uma galinha de Angola Insana Bem melhor que a minha No caso Então fudeu É Não vai ter condição não Até parece que vai Mas não vai né Esse é o ponto Caralho Os caras tão muito nerdão Com essa galinha de Angola O sede de efeito pimenta É um amigo bem atrás de você Quando ele é nocauteado Isso é interessante Crocodilo Venha pro nosso time Crocodilo Vamos tentar sniper Uma galinha de Angola Seria o único jeito Me dá um bicho bom Alce Fim de turno Descongela a loja Eu ganharia um nesse alce Mas ele é com certeza Melhor que peixe tropical É isso Ele vai dar um barra um Pra um maluco aleatório Que é isso aí Tá Beleza Tá bom Vamos fingir que tá ok né Legal Não foi bom isso Precisava de um alho Na galinha de Angola Oh Parem com essa porra Essa galinha de Angola Sem condição hein E agora eu me fudi ainda É Perdi Ainda não consegui Vim o bicho Mataram o meu bicho do fundo Que acabou velho Aqui não tem como Come esse pepino Vai galinha de Angola Ai Eu tô esquecendo De deixar esses bonecos Aqui Come pêssego Alguém quer comer Esse biscoito aí Bicho Vai você mesmo Que não tá fazendo nada Aí no time Legal Péssimo que não Pegou na galinha de Angola Mas fazer o que né Mano Podia muito ter matado Essa galinha de Angola Do cara Mas eu meio que salvei Ela né É isso Nossa Ele vai se dar muito bem Caralho Meu cisne Tá salvando geral Olha isso mano Barra 20 Meu Deus do céu Cara galinha de Angola A minha não brocou Porra é essa velho Perdi pra caralho Nossa senhora Uma das piores plays Que eu já fiz na minha vida Tá gravando isso Espero que não Tá gravando E eu tô no lugar errado ainda Mas é que não atrapalha muito né Pô mas eu vou me colocar aqui Porque é É de praxe Pato é uma unidade forte Eu não posso perder o começo Essa é a real Tatuzinho Seja o que Deus quiser Vamos Nelson Ladrões de perna pro ar Meu É o ladrão que vai entrar pela chaminé Quando o ladrão entrar pela chaminé Ele entra de cabeça pra baixo Ou ele vai com a perna primeiro na frente Seria mais óbvio né Vou ganhei Vou empatei Tá bom Posso empatar Não tem problema não Vou falar pra você Mano eu vou atualizar Talvez não seja o certo Mas eu vou A gente junta esse patolino Mais um de ataque Ao grau atual da loja Vamos botar a barata Só porque ela é um pouco Melhor Do que tudo o resto Nossa senhora Já comecei a bumar pra caceta Ui Ai nossa Eu vou perder o homem Mas tudo bem Porque essa aí Ela vai me dar de volta a vida Nada aconteceu nunca aqui Dá um level up Vou ser obrigado a pegar esse cisne Mosquito level up Quem que é esse pêssego aqui? Você É esse é o time Não é horrível Ele até que tá um time forte Mas ele não tem nenhuma traquinagem Nenhum bicho bom Isso Me sniper pra caralho Não fez nada Basicamente Mano Ixi é esse Na moral Boa cisne Cancelou Agora Vem pro abraço Acabou por ser Devia ter upado esse teu mosquito aí Nossa primeira vitória Muito triste Ai eu Pulei a bosta Do tatuzinho Pra upar ele Mano Mas veio o cisne Em compensação Não é em compensação Mosquito vai embora Pra entrar um gorfinho Não porque todo mundo tem muita vida Meio que tá foda Esse gorfinho Agora né Eu sou mais Coelho A gente não tem comida também Essa semana né Eu sou mais gorfinho Por enquanto Por enquanto Mas eu vou vender ele Porque a gente não pode ter snipers Nesse time Isso Gorfinho contra gorfinho Quem ganha é o gorfinho Sempre Nossa Pô Como é que esse cara tá tão forte Alguém explica aí Tá Ninguém explicou E eu perdi Legal Veio a galinha De Angola Abraço pro pessoal de Angola Abraço pra galinha também Você vai embora Entra você Eu devia ter Vendido esse pato Antes né Nunca é tarde Pra vender o pato Que tava Forte pra caralho Precisava de uma pimenta Nesse cisne Qualquer merda do tipo Tatuzinho O pato eu não quero Pelo amor de Deus Brócolis na galinha Da Angola Pepino E é isso aí Velho Vamos tentar dar vida Pra essa galinha Um barra nove Já faz alguma coisa Né Eu acho Podia ter matado Esse urango tang Né Mas não matou Uf Uf Legal Uf Ótimo Sobrevive Desgrama Ok Ok Não Ok Nada ok Inclusive Ataque Nessa semana Tá valendo ouro Tá 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 complicado Peixe bolha Entraria No lugar de quem Possivelmente Do golfinho Pra eu matar ele Para de me dar Tatu Pelo amor de Deus Ó Me dá alguma coisa boa Não é pedir demais Né Mano Que bosta Não Não tem porque eu Pá o peixe tropical Velho A play é essa Infelizmente Tá Não é com Grande felicidade Que eu falo isso E é rezar Pra minha galinha de Angola Todo mundo tá de galinha de Angola É isso É o único jeito de ganhar Essa semana Você ter sorte De pegar uma galinha de Angola Boa né Mais oito Como é que esse cara tem alho Ah Essa porra aqui Que acabou pra mim O cara ainda tem uma galinha de Angola Mano Não tem como não GG GG Boa Você ganhou Parabéns Nem precisava ter lutado essa Legal Você vai morrer Urangotango Esquilo Gambá Gambá Essa semana Pode ser bom Tá Não nego A importância de um gambá Numa semana que todo mundo tem um bilhão de vida Não nego também que eu quero esse bicho pado Não nego também que a pantera Panteira Panteira pode ser boa Mas infelizmente ela não vai entrar nesse time aqui E é isso Seja o que God wants A gente precisa de alguém que dê mais vida ainda Pra galinha de Angola Porque só assim não vai colar Ok Ok Que acabou mano Que não tem como Com a galinha de Angola nesse nível aí É É isso Uma bosta essa semana Eu odiei velho Cara Manda logo labrador 20 barra 20 É isso aí Podes Boa Legal Que semana horrível Na moral Vai cisne É o alce Pronto Acabou Aqui foi feito o jogo Aqui se vê Aqui se paga Preciso de abacaxi em alguém Não é só girar pra tentar Galinha de Angola também Não vou conseguir te upar agora Infelizmente E é isso aí Vai alce Boa Legal Pra você fazer alguma coisa Interessante Eu preciso de mais pessoas Que façam alguma coisa E usem bastante vida né O tatuzinho vai vazar O tatuzinho até aqui Fez coisas shows aqui Legal Isso é perfeito pra mim Bicho da seda Legal Legal Mata meu alce Tô nem aí Mata Pode matar Rebenta Manda bala Porque agora chega esse bicho E meio que faz isso né Esse é a play da semana Vem você O pau alce é o mais importante Fica você também Me dá mais um Talvez uma pimenta No alce No cisne Que não tá fazendo absolutamente nada Nesse time E é isso E agora o alce vai dar vida Pra todo mundo aqui Tá quase upado Só não deu pra galinha de angola Que era o mais importante Vamos Nelson mano Eu não sei até onde esse time vai chegar Provavelmente uma cobra Atrás de alguém né A cobra Ela se dá muito bem com vida Inclusive Isso foi perfeito Ok Isso foi Não tão bom assim Mas De novo Eu tenho um 20 barra 20 Que tá pra aparecer aí E fazer isso Então é essa a play da semana Dá um chocolate Legal Alce foi upado Aqui acabou Gorila Vai ganhar vida pra caceta É bom Ele tem bastante ataque Causa 4 de dano A um inimigo aleatório Para cada 10 de ataque Que possui Que merda Porque a gente não tem como Dar ataque essa semana Gambazola Vai ficar no time Tatuzinho Pode sair Colocaria um gorila Mas acho que eu preferia Uma cobra Sinceramente E um glutão Atrás da cobra Eu acho que essa é a parada Vamos de gorila Por enquanto Não Vamos de gorila Por enquanto Gambazinho Upado Cara Na real Isso aqui é melhor E não importa Ele vai dar 6 de vida Pra cada um Já foi ótimo Essa galinha de angola Na frente Não sei se é uma grande ideia O alce devia estar na frente Mas acabou sendo Na real Foi Deu bom Ai 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 Ok 16 barra 16 Lá vai o alce Lá vai o alce Ok Quem que tá dando Esse veneno aí Deles Que eu não saquei A linha de angola Se pegar 3 Pode ser uma boa E pega o pita também É Você fica Glutão Até gost Não Não Eu acho que vai ser tigre Com cobra Possivelmente No lugar do cisne Inclusive Pra não dizer Que não avisei E a gente faz isso Não A gente faz isso E esse é o time Ok Bom time Mais ou menos Vai galinha Viu Porque é bom O O gambá Gambater Legal Isso Vai dar Causa mais dano Quanto mais dano você der Melhor mano Acredita Isso Boa Vamos nessa Ih Comeu O cara tem um galo Perigoso Não foi tão perigoso assim não Isso Boa Cara Que bagulho idiota Nem precisou usar o labrador Tá ótimo Tigre dente de sabres Pode fazer um estrago Essa semana Pode Mas se depender de mim Não vai Chegou a cobra Quem eu mando pra casa Do caceta Pra colocar a cobra Sinceramente O cisne Eu acho Junto com o tigre Não Porque Cara Eu acho que é o tigre Com o gambá Na real Eu acho que é isso aí E a gente bota Tipo uma pimenta No gambá Qualquer merda assim Level up Level up na galinha Vamos aproveitar Que já tá aqui Level up no tigre O alce não vai fazer Absolutamente nada Nesse turno Mas a gente tem o que? Três de vida ainda? Dois Tá É mano O gambá tá sendo Um dos mais importantes Da semana Na moral Segura as pontas Galinha de agora Toma 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 um pouquinho Não Não tomou Não bate nele Ai Tá de boa Tá de bom grado Matou Meu alce Tudo bem Era o mesmo cara? Era o mesmo cara Mas um pouco mais evoluído Entendi É Aqui parece que tá ruim pra mim Mas não tá Tá ótimo Inclusive Beleza Pimentona no gambá Também Segura você Segura Segura Come isso aí Galera Você Come isso É isso Que acabou mano Será que acabou? Tô 7 barra 10 Pode ter alguns times Mais arrombados Que eu não consigo pensar Como seriam mais arrombados Que esse Mas podem existir Né Vai que eu perco aqui Mas acho que não né Até porque A minha galinha d'angola Tá Três Legal Legal Tá de boa Tá de boa Já vai bater 50 50 O labrador Podia ser mais do que isso Né E agora Só vem O cisnezão Cisnei Isso Ainda tem o meu labrador Infelizmente pra você Ok Tentar upar Quem aqui Vamos dar mais uma pimenta Pro tigre Que é o único que tá sem pimenta Podia dar esse tomatinho Mas acho que a pimenta Tá sendo legal também Guarda você Guarda você É Guarda Você já tá upado Compraria isso Guarda Sinceramente Acho que o gambá Três O gambá Três É a real Mano E eu vou parar De pegar o alce Também Porque ele meio que Foda E acho que até Eu troco o alce Por alguma outra Coisa melhor Né Possivelmente Isso me deu uma ferrada Mas tudo bem Porque eu tenho Pompita O cara também tem Hum Isso foi feio Um pouco feio Tá de boa Tá bem tranquilo Mano Legal 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 Pronto Ai ele tirou minha pimenta Olha que safadinho Porra E ainda colocou um Tinta de lula Ah achei que tinha ganhado Só falta uma pra eu ganhar Quem eu tiraria A Cobra Pra colocar no lugar do alce Né Porque meio que o alce já deu 50 50 pra geral Eu não quero mais Que os meus bichos Parem de ficar Congelando Né Seria mais importante Aqui Isso aqui Também não veio cobra Ah Parei esse tigre Sim Na próxima Se for ter próxima Olha a cobra aqui Se eu vender o alce Eu não consigo dinheiro Pra cobra Porque ele tá 2 Né Então paciência Vamos aí Espero vencer eles Essa é a real Agora com o gambá 3 Também fica bem Mais fácil aí O cara me Ele deu um espetinho É Aqui acabou mano Aqui não tem como esse cara ganhar Nunca Mesmo com esse tigre Quase no 3 aí Eu acho que Sem condição né Por favor Sem condição É Sem condição Aqui acabou Legal Nem precisei invocar o labrador É isso Pra ganhar Você tem que ser um grande arrombado E fazer a build da semana Toda semana tem seu meta Essa semana É a galinha de Angola E alguém Que te dê vida pra cacete Pode ser o orangotango Mas se achar o alce Melhor ainda Ou um gatinho Também funciona Se você chegar lá Esse é o time perfeito Gambá também O ganso Não precisava existir O tigre É bom existir Também com o gambá Mas podia ser um tigre Com cobra Também funcionaria Enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais Tchau Tchau Tchau